O que é o Bustos? Depois dos cadings fui contratado no Parabundo em 2011. E é engraçado porque o facto de eles contratarem pessoas completamente diferentes como o Dan Wydens e o fundador, eles basicamente começaram a publicidade por elaborarem publicidade. Ou seja, a perspectiva de fazerem publicidade formatada como é que deve ser, com a estrutura isto veio do fundador, logo diz a cultura da agência mas eu não quero falar de publicidade mas tenho que falar, não é? vou falar do primeiro projeto o grande projeto que tive que foi para a Nike, Rússia e para os Jogos Olímpicos que foi um grande desafio porque basicamente a Rússia perdeu o mercado em relação a Adidas e os Jogos Olímpicos estavam a acontecer na Rússia e a Nike tinha aquela chance para ganhar o mercado e tinha que fazer uma ação o meu partner copywriter é o Janja Primachenko o russo, aqui está ele temos uma relação brutal porque ele é aquele típico marketing person e eu sou a pessoa desligada e é por isso que funcionamos bastante bem e começámos a do brainstorming no trabalho e houve uma ideia bastante simples que foi basicamente na Rússia no inverno quando a cidade está completamente coberta de neve transforma-se como se fosse um playground ou seja, existem oportunidades nos telhados nas escadas para fazer desporto e eles basicamente a casa deles Winter is our home e esta ideia foi é tão natural porque faz parte da história russa ou seja, eles passaram invernos e invernos e sobreviveram até agora e basicamente está no sangue deles e a ideia geral foi como é que nós vamos dar uma identidade aos russos através da Nike e basicamente seríamos play Russian e essa ideia em si sem, se não tivermos uma ideia por trás que não teve o que é que isso quer dizer? seríamos play Portuguese não funciona seríamos play Brazilian se calhar já funciona porque os russos lá está estão conectados com Russian Compilation no Youtube e existe essa conectação que são muito malucos e saltam as paredes e é só loucura no Youtube mas puxarmos a âncora correta através do desporto e o que nós fizemos foi nós tivemos que inspirar uma nação para ir fora com tão menos de 40 graus e fazer desporto e então criámos uma campanha play Russian 360 graus e fizemos o filme que vou passar a seguir mas o mais interessante é como nós influenciámos a cultura depois do filme vou passar o filme então e aí Se inscreva. Se inscreva. Depois deste filme, a coisa mais interessante depois de passarmos o filme foi que as pessoas começaram a imitar o filme. As pessoas na Rússia começaram a ir, neste caso, esta imagem diz mais de mil palavras, mas basicamente as pessoas ficaram inspiradas e começaram a imitar zonas do filme, ou seja, ações do filme. E foi viral. Ou seja, tínhamos no Instagram da conta, as pessoas estavam a usar o hashtag PlayRussian e estavam lá a assumir a atitude do filme. O que é que é PlayRussian? O que é que isso quer dizer? E o mais interessante de tudo, do que qualquer outro prémio, foi este filme que foi compilado. Foi um filme online de User Generated. E este filme, para mim, foi o melhor prémio, ou o melhor outcome desta campanha. E este filme, para mim, foi o melhor prémio, ou o melhor prémio, ou o melhor prémio, ou o melhor prémio. Ou seja, isto sim, foi algo inesperado, não estávamos à espera, e quando aconteceu, foi mesmo... E o melhor resultado, o melhor, foi que eles realmente ganharam os Jogos Olímpicos na Rússia. Então, funcionou. Vou passar o case à frente. Ok, próximo projeto. Isto é o meu colega, o Gianni, outra vez. E tudo começou quando ele soltou o canal em Amsterdão. Saltou o canal com uma ideia maluca de criar uma campanha para a Heineken chamada The Legendary Poster. E começou, isto surgiu numa conversa de café, de beber um café no jardim e no cigarro, e ele... Pá, tenho esta ideia aqui dos posters, que vamos ao mundo inteiro e queremos histórias. E eu, pá, tu estás todo marado da cabeça, mano. Isto não vai funcionar. E eu, pá, agora é tipo, the one that jumped no canal em Amsterdão. Imagina com produção. E eu, pá, comecei a pensar, pá, deixa-me, tipo, preciso desligar um bocadinho. E, tipo, olha para a cara dele. Ele sabia que isto ia funcionar. Ele estava ali. Pá, bora, pá. Acredita nisto, mano. E eu, pronto, tinha feito um poster, fiz uma mock-up com... E o que aconteceu? Eu estava na minha secretária e eu estava mesmo... Ai, ele saltou do canal no Amsterdão. E a ideia, por acaso, comecei a entrar na cabeça. E era bastante simples. Porque a Heineken sempre demonstrou The Legendary Man. Ou seja, um homem legendário que vai ao mundo e faz as coisas maravilhosas. Mas nunca tinha feito um conteúdo ou uma peça que realmente metesse histórias humanas reais. Ou seja, sempre demonstrou que é possível fazer tudo e mais alguma coisa. Mas quando queremos histórias reais e metemos um póster com uma narrativa... Porque nós temos sempre um print com uma mensagem, certo? Vemos um print, uma imprensa e diz-te o produto, diz-te o headline, etc. Mas se nós mudarmos isso, porquê é que o print não pode ser o filme? Porquê é que o print não pode ser o character? Porquê é que o print não é o mídia? E essa ideia começou a crescer dentro de nós e ficámos um ano e meio a trabalhar isoladamente, sem brief, dentro da agência sem qualquer suporte de ninguém. É por isso que é urgente sonhar. Só para mencionar. Fomos ao estúdio de cirurgia, fazer os pósters, simplificámos a garrafa e acreditámos. Acreditámos e fizemos o redesign da garrafa, da Heineken. Simplificámos porque a ideia era bastante simples. Metemos apenas a garrafa, o póster e vamos criar histórias. Vamos criar histórias com o póster que vai a vários sítios do mundo e a narrativa é o que acontece ao póster. E acho que nós temos que arriscar, porque se não arriscarmos, acho que nunca vamos conseguir fazer as melhores ideias de sempre. E o projeto se fuziu em colaboração com os Repórteres Sem Fronteiras e criámos o Legendary Posters. Esta campanha também foi 360, ou seja, eu e o Jânia, quando conceptualizamos ideias, que estávamos de pensar na narrativa, não só fazer o filme, não só fazer o print, mas pensarmos como é que a narrativa vai passar vários veículos e vários canais propositados. Ou seja, não é só fazer uma extensão ou repetir a mesma mensagem. Temos que pensar como é que cada canal vai funcionar. Vou passar o case porque o projeto é enorme. Era impossível voltar a descrever todo o processo e isto é a melhor maneira de explicar. Aqui vai. Para os últimos três anos, Heineken, a marca mundial de bebê, enviou muitos homens ao mundo em alguns aventuras legendários. Esta vez, decidimos ver o que aconteceria se enviamos alguns pedidos de papel, em vez de. E para fazer isso tudo para Repórteres Sem Fronteiras, uma organização não-profit que campeona a liberdade de informação e assiste jornalistas procurando histórias que precisam ser contados. Togedhamos, criamos os legendários de postos. Um conjunto de postos uníquos que viajou o mundo. Please survive! Mãe extraordinária pessoas. Holde a riffrava, posta. E vivendo através de incríveis experiências incríveis. Cada posto voltou legendário, com sua própria história para contar. E aí, foi o que foi o que foi em espaço, o que foi que colabou quilombo, o que foi a noite com a fronca, o que foi que foi a noite com a fronca, o que foi a 60 metros de fundo do céu, o que foi que fez com o fogo na Icelade, o que foi que fez uma música em Rússia, Come on! Come on, Mr. Posto! E mesmo o que foi que jogou a bola de fonte com o legendário Jimmy Connors. In all, 40 posters with backstage films, GIFs, and pictures showing just how far they've come. We've exhibited them on the streets of Amsterdam, in the most popular galleries of the city, and the Legendary Posters Tumblr page, where the posters were auctioned online via eBay. We also held a live event at the equally legendary Stater League, the Museum of Modern Art, and invited journalists, artists, and collectors to bid for them. All the posters have gone under the hammer, with every penny raised from the auction going to Reporters Without Borders. The Legendary Tumblr page has got over a quarter of a million views, with users spending an average of five and a half minutes on the site. 25% of visitors bid for the posters, with awareness of over 28 and a half million earned media views. And all that from a simple piece of paper. The Legendary Partnership for the Arts The Legendary کو The Legendary Spoobyl A CIDADE NO BRASIL